Estamos de volta com o programa da comunidade, você liga 3307-3951-3307-3952 e faz a sua denúncia que a gente está aqui para manter esse contato direto com você, viu? Mas agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso? Vocês já sabem que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês, com cada sachê você prepara 4 porções com custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, 25 centavos você prepara 4 porções com custo-benefício de 25 centavos. Preste atenção que é muita coisa, viu, que dá para fazer com cada flop desse aqui. E além de tudo isso é muito prático, você dona de casa não precisa mais ficar aí cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. São 11 horas e 35 minutos, além de variar e repetir, você ainda ganha kits. Toda semana tem um kit desse aqui exclusivo para você, que manda a sua foto. A foto daquele prato gostoso, com aquele cheiro delicioso. É uma pena que televisão e foto não tem cheiro, né? Porque senão a gente já ia sentir de perto aí como é que fica o seu prato no fim de semana, no dia a dia, o almoço com a família. Aí você manda a foto com 993-29-6085. 993-29-6085. Manda a sua foto e a foto mais criativa vai levar um super kit desse aqui para casa. E pensa que acaba por aí? Nananina não. Tem uma super premiação no final do mês de maio. Um kit de panelas novinha para você renovar aí a tua cozinha e começar a fazer comida em panela nova. Presta atenção. E um mixer também. Com esse mixer aí, salva a vida, viu, minha gente? Faz aquela vitaminada rapidinho ali, só para o filho que chegou cansado ali da escola. Dá para fazer um super molho também, misturando todos os ingredientes com tempero. Sazon é aquele toque especial que você não abre mão. Participe da promoção Sazon todas as semanas e no final do mês. Tem uma super premiação. Mande sua foto. 993-29-6085. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Né, Amaral? Variar, repetir, sei lá, Marcelas, mas dá para fazer muita coisa, né? Dá, Amaral. Fala sério, dá. O que importa é o resultado final e uma comida muito boa em cima da mesa, né? Você tem conseguido isso lá na zona oeste da capital? Eu tento cortar ali meu dedo, né? Queimadura não falta. Queimadura não falta. Queima ali. Né, a pessoa fazendo segredo. Deixa eu te fazer outra pergunta. Sua frigideira está com cabo? Tá, mas não tem mais nada do teflor não, Amaral, tá? Porque o teflor já arranha todo dia com a colher. Faça isso não. 11 horas 37 minutos. Tem ligação na linha do programa da comunidade. Vamos direto para o Jorge Teixeira. Nós falamos agora há pouco em uma reportagem sobre o número de desaparecimentos aqui na capital. Ouvimos o relato de três famílias que passaram por essa situação e agora na linha do programa da comunidade tem uma telespectadora que passou por isso e vai nos explicar ao vivo por telefone. 11 e 37. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Bom dia, Marcela. Marcela, seja bem-vinda ao programa agora. Eu sei que você fala do Jorge Teixeira, é isso? Isso. Conte para a gente o que aconteceu exatamente, explique para a gente como foi esse momento complicado para você e para a sua família em relação a um caso de desaparecimento aí na sua família. Foi assim, quando o meu filho tinha 5 anos, a gente estava no arraial aqui na nossa rua e ele sumiu. Na mesma hora que nós notamos que ele tinha sumido, nós nos mobilizamos, todo mundo da comunidade e a gente começou a procurar ele. E fomos achar ele na mesma noite, quando tinha aquele serviço da prefeitura, o SOS Criança, que tinha uma Kombi que ia buscar a criança que estivesse na rua sozinha. Então, o meu filho, que tinha 5 anos, ele pegou 1 real, na época a passagem era 900 centavos, ele pegou uma passagem e foi lá para Tefé, atrás da casa de um tio, que ele queria ir para lá passear. Então, duas senhoras que estavam saindo da igreja, acharam ele, chamaram o SOS e mandaram ele para o SOS, que era antiga CEPAES. E aí, no outro dia de manhã, que era até a delegada doutora Garça, que nos ligou, mandando a gente ir buscar ele. Assim, ao mesmo tempo que, graças a Deus, na mesma hora nós nos mobilizamos e essas pessoas me encontraram, meu filho, chamando o SOS, eu até quero fazer uma reivindicação para que esse serviço, que era o SOS Criança, que a gente ligava para o 1407 para dizer que eu ia ter uma criança perdida aqui na rua e eles iam resgatar essa criança e aí aconteceu isso. Quer dizer, graças a Deus, ele tem hoje, já tem 22 anos e, graças a Deus, foi encontrado em perfeito estado na mesma noite. E eu gostaria, assim, de dar dicas para as mães. As mães ensinam seus filhos desde pequenininhos a dizer o endereço, o telefone, o nome dos seus pais. Mas, assim, se puder, colocar assim no bolso da roupa, assim, para a criança poder se localizar. O meu filho, ele sabia o telefone da minha casa e deu o número e eles ligaram para a minha casa. Graças a Deus, ele foi encontrado. Muito bem. Marcela, agradeço pela sua colaboração aqui no programa, contando a sua experiência. Que bom que tudo deu certo, né? São 11h40, a Marcela falou com a gente direto do Jorge Teixeira, Zona Leste da Capital. Quero mandar, aproveitar para mandar esse abraço especial para você que nos assiste todos os dias aí no Jorge Teixeira e interage com a gente pelos nossos números, números esses que estão à disposição da comunidade. Marcela Asmar, vamos em frente, chamar a reportagem. Vamos chamar a reportagem, Amaral Augusto. O que o diretor disse que era, Amaral, agora? Deixa comigo. Vamos falar sobre desperdício, Márcia. Vamos lá. A gente vai falar sobre desperdício de alimentos. Tem muito produto que vai para o lixo antes mesmo de ser vendido. E o desperdício de alimentos sempre foi um problema aqui na capital. Sabia que 95 toneladas são recolhidas por dia das lixeiras? Pois é. Preocupados com isso, associações realizam trabalhos voltados para o combate à fome e a redução do desperdício. E é disso que a gente vai falar agora aqui no programa da comunidade. Coloca na tela para mim. Segundo as Nações Unidas, um em cada oito brasileiros passa fome, enquanto o país desperdiça cerca de 26 milhões de toneladas por ano. Aqui em Manaus, o desperdício chega a 95 toneladas diariamente. A maior parte vem da produção agrícola. 30% dos alimentos vão para o lixo mesmo antes de serem vendidos. Demora chegar até aqui, aí não vem de maneira como deveria ser. Chega aqui, demora vender, o clima também, tudo isso contribui para ir para o lixo. Para os feirantes, é fácil entender os motivos. A situação está meio difícil para a população hoje, para o consumidor, então ela demora mais a sair, entendeu? Aí é no caso que a demora e fruta é um produto perecível, né? Aí ela demora a sair, ela estraga. Nas lixeiras, é comum encontrar frutas, verduras e até hortaliças. A maior quantidade é retirada das feiras da Panair, com 291 toneladas, feira da Banana, com 258, Manaus Moderna, com 228 toneladas, seguida da feira do Coroado, com 54 toneladas. No final de semana, geralmente, a demanda é maior, aumenta mais a quantidade de lixo. É feito um trabalho de compostagem, onde todo esse material é transformado em adubo orgânico, que retorna para a cidade, para os canteiros, para as praças. De acordo com o último levantamento do Mesa Brasil, nos dois últimos anos, aqui no Amazonas, o número de desperdício cresceu 960%. E os catadores aproveitam isso para vender e até mesmo para consumir. Recolho, levo para minha casa, limpo tudo, que dá para aproveitar, eu vendo. Quem não dá, joga fora. Para diminuir o desperdício e combater a fome, o Mesa Brasil realiza trabalhos sociais em mais de 200 instituições cadastradas. Só este ano, o projeto evitou o desperdício de 1.500 toneladas. Seria um excesso de produção, o doador compra aquele produto que no momento é o momento de sapo, o momento que ele seria desperdiçado lá na produção daquele agricultor e repassa aos bancos de alimentos. No caso de Manaus, o Mesa Brasil. Não é só aquele alimento que você deixa no seu prato e acaba jogando no lixo. O fato de você jogar as cascas, os talos, as sementes, também contribui para o aumento alarmante do desperdício de alimento. Em cima disso, a gente sempre busca incentivar o aproveitamento integral desses alimentos. Onde a gente ensina como é que você vai utilizar, fazer receitas com cascas, talos, sementes, tão deliciosas quanto utilizando a polpa desses alimentos. Este restaurante apostou na ideia. Aqui tudo é feito sob medida e o cliente paga a quantidade que consome. Mas antes disso, no preparo da comida, o cuidado é dobrado. Nós trabalhamos de acordo com a capacidade máxima do restaurante, prevendo esse não desperdício. Infelizmente, tudo que sobra, que não é muita coisa, o que sobra no buffet, a gente não reaproveita. Ela e mãe de Clarinha aprovou a iniciativa. Na família dela, todos são cobrados para não desperdiçar nada, muito menos no prato. Nada no prato. E quando ela deixa, ela já sabe que tem, sempre tem uma prenda para ela fazer depois. Que o diga Clarinha, a tarefa já virou hábito. E sempre quando eu estrago comida, ela me aconselha a não estragar. E eu procuro não estragar a comida porque eu sei, eu já vi gente passando fome. Pois é, como a gente tem essa informação aí na internet, nos meios sociais, né Amaral? Como a gente tem como se informar e saber que tem muita gente passando fome aí por outros países, principalmente na África. Eu lembro de um filme que eu vi, Uma Boa Mentira, tratava exatamente sobre isso. Sobre africanos que vieram para cá, que foram, por exemplo, ali para os Estados Unidos e foram trabalhar no supermercado, Amaral. Olha só a situação. E o dono do supermercado mandava que os africanos jogassem o que não foi aproveitado fora. Sabe o que ele fez? Passando necessidade, precisando de emprego, ele disse assim, eu não consigo trabalhar aqui. Eu não tenho condições de trabalhar aqui, porque toda vez que eu vejo essa comida sendo desperdiçada, eu me lembro da comida que eu não tinha lá onde eu morava. E isso é no dia a dia. Assim como a mãe está ensinando a filha que é não deixar no prato, nós que somos aí provedores e compramos a comida para dentro das nossas casas, precisamos saber a medida certa, quantos tomates comprar, quanto de folha comprar, quanto de alface, quanto de rúcula, para justamente não deixar a folha amarelar e não passar e não acabar indo parar no lixo, Amaral. Bem lembrado esse exemplo do seu, Márcio Elasmar, porque ele fala exatamente nesse aspecto da sustentabilidade, do atual modelo de desenvolvimento e aquilo que a gente entende por sustentabilidade. Sustentabilidade diz respeito a um equilíbrio das ações ambientais. Observe bem, vou já comentar sobre isso em detalhes. Ações ambientais, econômicas e sociais, ambas em equilíbrio, traduzem aquilo que tanta gente fala, que é a sustentabilidade. Vou primeiro atender o telespectador, Márcio, já já eu quero falar sobre esse tema, porque ele é importantíssimo. São 11h46, alô, bom dia. É, bom dia. Com quem eu falo? É o seu Francisco. Seu Francisco, seja bem-vindo ao programa agora, o programa da comunidade. O senhor fala de que bairro? Riacho Doce. Riacho Doce. Qual o motivo da sua ligação, senhor Francisco? Quer colaborar com a gente nesse tema tão importante que é o desperdício? Isso. É, quem fala? Amaral. Amaral, bom dia, meu irmão. Bom dia. É, sim. O prefeito investe em várias coisas de festa, de desperdício de dinheiro em Ponta Negra, em Boi Bombar. Por que que ele não inverte nesse desperdício que ocorre? Compre essas frutas, se passa para as escolas para fazer aquele sopão. Tanto das crianças que saem de casa que não tomam café, que não tem um almoço, que não tem a sua merenda. E às vezes na escola a merenda deles são conserva. Que coisa absurda. Que a laranja que dão é terrível. É uma sopa tipo água. Gente, nós estamos numa cidade, metrópolis, que já passou o tempo do desperdício. Deus abençoou essa Amazônia para que nós possamos chegar onde estamos. Já chega de tanta irregularidade nesse país, começando de Brasília. Gente, vamos ajudar as pessoas que precisam. Muito bem. Muito bem. Obrigado, senhor Francisco. Está aí o desabafo do telespectador ligando para a gente e participando, Marcelo Asmar. Vem como se fosse um grito de socorro em nome de pessoas que têm tão pouco, enquanto se joga tanto, mais tanto no lixo. São cerca de 95 toneladas, Marcelo Asmar, todos os dias de alimentos que vão parar literalmente no lixo. E aí eu falava da sustentabilidade enquanto você começou com o exemplo de um filme, aliás, um filme premiado, que trata aí dos dois lados dessa situação. De quem nunca teve nada e de quem sempre teve muito. E quando a gente fala em sustentabilidade, o desperdício vai contra a todos os conceitos possíveis de sustentabilidade. Sabe por quê, Márcia? E eu começo a dizer do ponto de vista econômico. Essa cebola, esse limão, todos esses produtos, a banana que a gente está mostrando aqui, que está no lixo, não pense que ela foi parar ali e ninguém pagou essa conta. A conta está paga. E essa conta, ela está exatamente embutida, a conta do desperdício está embutida no preço do produto que você comprou ali na prateleira. Esse produto poderia ser mais barato? Claro, obviamente que sim. Mas aí a gente observa o desequilíbrio econômico. E enquanto o produto está caro, a banana é um bom exemplo, de produto caro, diariamente nas nossas feiras, tem muita gente que não consegue comprar. É a parte social do negócio. Ou seja, o atual modelo, que prefere jogar no lixo do que vender por um preço mais acessível, não funciona quando a gente pensa sustentavelmente. Aí sabe o que acontece, Marcelo? Mas falei de dois aspectos. Aqui, o econômico e o social. Sabe o que vai acontecer? Vai sobrecarregar o aspecto ambiental. Sabe por quê? Porque as fazendas, os sítios, as pequenas propriedades vão ter que produzir mais para sustentar um sistema que joga metade de tudo o que produz no lixo. Amaral, deixa eu te dizer uma coisa que eu encontrei aqui. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande. Eu adoro o cheiro verde. Eu adoro o cheiro verde e cebolinha. Mas eu percebia que todas as vezes que eu ia ao supermercado e comprava o cheiro verde e a cebolinha, eu sempre jogava um pouquinho fora. Sabe o que eu fiz? Criei ali três vasinhos de planta, consegui plantar manjericão, salsinha e hortelã, que é o que eu uso ali para colocar numa salada, num tempero. Então, nós precisamos, e eu ainda assim, Amaral, nessa tentativa, ainda jogo uma ou outra verdura fora, com uma dor na consciência, uma dor no coração enorme. Mas tentei, de alguma forma, achar meios dentro da minha rotina e dentro do meu convívio para tentar diminuir esse desperdício e esse estrago. Então, todas as vezes que eu vou fazer qualquer tipo de comida, eu tento programar. Quanto eu vou precisar? Vou precisar disso? Isso, vou precisar daquilo. Ainda mais em residências como as nossas aí, que eu sei que você e Roberta Bindá ficam mais tempo na rua aí do que em casa, só no fim de semana, isso quando você não está de plantão, ou quando a Roberta não está aí cobrindo alguma reportagem, ainda mais em casas como as nossas, que a gente mal fica em casa e os alimentos ficam lá na geladeira se estragando. Então, é preciso ter essa responsabilidade. É preciso ter a responsabilidade com o meio ambiente, é preciso ter a responsabilidade com aquele que não tem a oportunidade de compra, que, graças a Deus, a gente tem, e dessa forma aí tentar colaborar de alguma forma. E é preciso, principalmente, não jogar comida fora. Porque a comida de hoje, que é jogada fora, pode faltar amanhã na nossa mesa, viu, Amaral? São 11 horas e 51 minutos, agora na tela do programa da comunidade, a gente deixa de falar de desperdício para falar de um outro problema, que é a infraestrutura, e esse tem impactos muito consideráveis no aspecto social de quem mora em uma comunidade pouco conhecida aqui da capital. Chama-se Comunidade Parque Celebridade. Eles ligaram para a gente e disseram o seguinte, aqui não dá mais para viver nessa situação, a gente quer que faça uma reportagem, nossa equipe foi lá e fez o resultado. Você acompanha agora na tela do programa da comunidade 11h52. Solta aí, diretor. A falta de asfalto, iluminação pública e os buracos existentes nas ruas Jesus de Nazaré, Jerusalém e Bom Pastor, colocam em risco a segurança dos moradores. A comunidade já está revoltada, porque é tanta promessa e nada. Então, está todas as ruas sem condições. Aqui, essa rua que eu estou falando aqui, é a principal que era para passar ônibus, o certo era para passar ônibus. E até agora, está abandonado aqui. Nesta rua, por exemplo, tem cinco postes de energia, mas apenas dois funcionam. Já nesta outra, a ausência de iluminação é total. Fica escuro, as ruas não ajudam, porque tem um monte de buracos que vocês estão vendo aí, entendeu? E fica ruim para a gente ter que andar no escuro, no asfalto, entendeu? Sem condições. Ou seja, na minha frente, na minha casa, teria que ter um poste na frente, porque não tem. Outro problema enfrentado aqui é a distância das paradas de ônibus. Além da demora, quem precisa do transporte acaba se tornando vítimas de acidentes. Quanto tempo a senhora leva para chegar no ponto de ônibus? 30 minutos. E às vezes, até mais, né? Para chegar. E passam duas horas na parada, esperando o ônibus. Quando, às vezes, o ônibus vem lotado, eles param e, às vezes, passa direto. E a gente fica com dificuldade na parada de ônibus. Na última vez, a senhora acabou sendo machucada? Ontem, eu fui machucada aqui. E quando eu cheguei na parada do ônibus, para pegar o ônibus, o ônibus arrancou e eu saí de pendurada no ônibus. A comunidade Parque da Celebridade sofre esses problemas de infraestrutura há mais de três anos. Caminhar por essas ruas já é difícil para quem tem condições. Imagina para quem é impossibilitado por algum motivo. A gente vai conversar agora com a dona Elisabeth, que acompanha o seu Raimundo e o seu Antônio quando eles precisam ir ao médico. Dona Elisabeth, qual é a maior dificuldade de ter que caminhar nessas ruas, nessas condições? A maior dificuldade é o que você viu aí. Você subiu aí, você subiu aí, você está boa, você viu a situação, você está cansada, né? E para ele, que é doente do joelho, é cego, e vamos tapar aqui a rua, vamos tapar aqui onde a gente desce. A gente vai obrigar a descer e subir por essa ladeira que você viu aí. E a gente também está precisando, é difícil também as paradas de ônibus, a gente chega com eles, os ônibus não param. E a rua tem muito buraco, muito liso, tem dia que eu chego em casa arrebentada com eles. Seu Raimundo diz que a situação piora quando chove. Quando chove, está buraco, é o que fica mais ruim. É difícil, né, seu Raimundo? É difícil, é difícil. Para ir lá para a parada de ônibus é difícil, viu? A gente vai porque vai mesmo, porque não vai ficar aqui doente toda a vida sem passar recursos, né? Com tantos descasos, a única opção para os moradores é pedir respostas. A comunidade se reuniu aqui? Sim, se reunimos aqui para falar, para ver se tem uma decisão. Se faz alguma coisa por nós, porque até agora nada. Só promessa. Promessa e nada é resolvido. E nós esperamos, nós esperamos que faça alguma coisa por nós, porque nós somos gente, nós não somos bichos. Muito bem. Pelo menos agora tem prazo. Quero falar para quem está aí no Parque Celebridade, que é o mesmo Nova Canaã, que nós entramos em contato com as equipes da Seminf, entramos em contato com a secretaria diretamente, que diz que a partir da segunda quinzena de junho, ou seja, do metade do mês para frente, as obras aqui nessas ruas vão começar. Isso porque eles já estiveram aqui e já sabem exatamente o que precisa ser feito no que diz respeito à infraestrutura do bairro. A gente percebe, inclusive, que tem áreas que precisam daquele trabalho de drenagem mais profunda. Tem que passar o trator, tem que colocar a manilha, para que a água da chuva escoe. E a gente percebe ainda, Márcia Lasmar, que a primeira obra que foi realizada foi aquela obra Cala Boca, aquele asfalto que não vale nada, aquele dinheiro público que é colocado aqui por milhões e que, infelizmente, anos depois, vira uma verdadeira tormenta, como se tivesse passado um terremoto nessa comunidade Nova Canaã. Foi o que você falou logo que a reportagem entrou no ar. Foi, exatamente, Amaral. A gente já deu aqui notícia, inclusive, de furacão, lá para as bandas de paritins, lá no meio da água, lá que saiu levando a água ciclone, sei lá o quê. Uma tromba d'água, né, que ele vai circulando ali, dependendo ali das condições do clima. E a gente agora já está vendo até resultado, pelo que está aparecendo aqui, de terremoto, porque parece que trincou a rua ali de cima a baixo e traz aí um verdadeiro caos. É o que a gente está vendo aí nessa comunidade e esse sofrimento. Tadeu de Souza mandou dizer que isso aqui é resultado de um tatu canastra, que ele saiu passando aqui no meio da rua e que por onde ele vai... Tatu açu, né? Não, é canastra. É um tatu açu canastra, uma coisa enorme, né? Ele saiu passando aqui e rachou a rua todinha. Na verdade, não foi um tatu canastra não, Marcelo, mas isso aqui é obra que vai fazendo. Mal feito. No asfalto velho, no asfalto mal colocado, e olha aí o resultado de cada chuva que vai passando. E ainda tem um outro problema, que é a iluminação pública, que está ali o poste, né, está ali a luminária colocada, mas não fazem manutenção, está tudo no escuro, Márcio. Pois é, Amaral, e aí eu quero ver a conta de luz. Uma coisa ali que a gente sempre vai, que sempre que o repórter vai lá, e os próprios moradores abanam ali a conta de luz na cara de todo mundo, e a gente vê ali que a taxa de iluminação pública, na maioria das vezes, é paga, mesmo sem o fornecimento da conta, sem o fornecimento da energia. Então, não dá para viver desse jeito. Não dá para viver sem iluminação pública, o que aumenta a insegurança. Não dá para viver sem a manutenção, a infraestrutura necessária para ter qualidade de vida. E o Ivan disse aqui no nosso ouvido, quando a gente estava mostrando ali, as duas pessoas ali com deficientes visuais, com dificuldade física, e enfrentando a vida aí sem nenhuma qualidade de vida. É isso que dá tristeza para a gente, e é isso que deixa a gente também indignado, viu, Amaral? 11 horas e 58 minutos, está claro que a Rua Jesus de Nazaré precisa mesmo de um milagre. Mas enquanto isso, meu amigo, a Prefeitura precisa trabalhar e resolver os tantos e tantos problemas de infraestrutura encontrados pela equipe do programa agora na Comunidade Nova Canaã. Está aí a comunidade reunida, reivindicando, cobrando. Está aí a única luminária, as duas únicas que funcionam estão acesas. Já é um erro, porque deveriam estar apagadas, porque durante o dia ela tem que estar apagada. Duas funcionam e só funcionam durante o dia. Estão me falando aqui que durante a noite ela apaga. Resultado da falta de planejamento e principalmente de trabalho efetivo em uma comunidade que há muito tempo está esquecida e que agora a gente tem prazo. Segunda quinzena de junho, quando for o dia 16, a equipe do programa agora volta lá para saber o que foi feito. Já está agendado. 11 e 59, vem aí a Márcia Lasmar mais uma vez. Só que agora não comentando mais a situação da Nova Canaã, trazendo para você recado especial. Marcinha, se liga aí, fala para quem está em casa o que quer dessa vez. Amaral, deixa comigo. Olha só, já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto contigo. Obrigado, Márcia Lajmar. Meio dia em ponto. Boa tarde para você que não aguenta mais ver cenas como essa que eu vou mostrar aqui no trânsito. Acidente na ponte Rio Negro, dois carros capotaram e quem causou foi um terceiro. Um terceiro condutor que fugiu da cena do crime. Daqui a pouco a gente explica em detalhes esta situação lamentável registrada no fim de semana. Meio dia e um. Boa tarde. Até já. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.